Música 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 Ora, boas pips Estamos aqui a gravar Assassin's Creed Este é o inicio de uma nova aventura Que vamos fazer para o canal O bolso não vai estar a comentar para já Neste vídeo Mas no próximo já entra Espero que gostem E aproveitem Porque é um jogo muito fixe Vamos lá Vamos lá Eu já tinha jogado Assassin's Creed Brownerwood E ninguém sabe Ninguém sabe Não tem muito tempo Duas semanas Estavam disparando Para os bancos e celebrais Mas agora olha Você é um assassino Um de nós Um dos bons Não é isso? Homens e mulheres dedicadas a proteger e preservar a vida humana e a liberdade Deve estar dentro de esta parte, para não poder falar Que é bastante interessante E aí, você é Ezio Auditore, um jovem italiano com carisma e talento para a recompensa. Então, o que vocês três têm em comum? Isso é verdade, a Apple da Eden. O artigo estranho que deixou por... ... por essas pessoas. Os que vêm antes. Você conhece a Apple. Você se sentiu por si mesmo. Oh, foi divertido, não é, Desmond? Mas isso está a mudar. A sua mente é fragmentada, e cai em pedaços. E se você não encontrar uma maneira de me acordar, você pode perder a sua própria vida. Para sempre. Ok, eu deixei o sistema de monitoramento de animais para liberar muita memória, mas, mesmo assim, é ainda risco. Para quem não sabe, você se espera de jogar de uma má. É, basicamente, memórias que estamos a reviver, que há uma pensada nossa, que estamos a reviver o corpo deles, mesmo. E temos que cumprir todas as memórias, para fazer com uma sincronização completa, para conseguirmos terminar as missões e terminar o jogo. É um jogo, muito, 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 cativante. E vamos lá para o céu. Será que eu tenho que deixar os gráficos? Vamos ver lá. Deixar os gráficos. Deixar os gráficos. Estão um pouco mais pequenos. Ok. Ok. Eu estou a correr já Acho que é para entrar já Ninguém vai pedir por isso Meu pai não fez Em uma carta que escreveu o ano antes de minha vida Ele faz mensagem de uma biblioteca Há dentro das pedras de Máciav Um sancto cheio de sabedoria Não valioso Então o que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Quem vai me cumprir? Um monte de templários Que eu me sinto mais forte Ou nada, mas o brilho de um vento Masyav não foi para os assassinos Há quase 300 anos Nós ainda não podemos cumprir para nós Nós somos bem-vindos? Nós somos bem-vindos lá? Ah... Eu estou desculpando dessa vida, Cláudia Não porque eu estou cansada Mas porque a nossa luta Parece que irá em uma direção só Para o caos Hoje eu tenho mais perguntas do que respostas Isso é por isso que eu vim tão longe Para encontrar a certeza Para encontrar a sabedoria Para encontrar a sabedoria que deixei Por um grande Altair Para que eu possa entender melhor A propósito da nossa luta E meu lugar em ela Para encontrar a sabedoria Para encontrar a sabedoria So that all may benefit My story Is one of many thousands And the world will not suffer If it ends too soon E meu auditório E meu auditório E meu auditório Não tem um espetáculo Não tem um espetáculo Ok vamos lá Dá para encar um bocadinho? Os águas? Espero que ele não afeta muito a qualidade da vida Eu sou muito pro em parkour Oi, que parkourador espetacular que eu sou Deixei-me andar a porrada com este tortudo Ah, vai lá, matei-o Eu deixei inconsciido, não sei Eu sei que eu devia só queiar, mas não apetece Mas é a ação Esta primeira parte do jogo é um bocadinho confusa Eu perdi muitas vezes De certo Aleluia Só que posso lutar com o meu loma Sempre que até agora ela estava a lutar tipo rosinha Rosinha style mesmo Não, estava a brincar O S e o auditor é muito mais Vamos para correr Um bocadinho Faço muito bem a saúde Rapushi 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 Matou 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 Primeiro assassino Yes Yes Primeiro assassino e com espada Desculpe-me lá Matou E Matou E Matou Tu também Yeah Estes são tipo elevadores De facto são elevadores da pré-história Hehehe O mais rápido que és e o auditor é antigo Ui que parcureiro Muito parcureiro que eu sou Até com vento eu faço isto Cuidado Cuidado Que sorte Agora Vamos para aqui Só Só Não sei se tem aqui alguém para matar Tem que continuar para cima Tem que continuar para cima Ok Tudo Fair enough Asacinar Ok Já continua Ok 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 E agora Estarico E É 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 Interagir Vamos fazer só este salto da fé E Talvez vamos acabar aqui o nosso episódio Olha Não é Não é muito grande mas Cheira Não é muito grande mas Não é muito grande mas É Só matar este gajinho e vamos agora aqui este episódio Espero ver no próximo episódio Contem com ele com este primeiro episódio Me desculpem com o próximo episódio Em breve Espero que tenham gostado No próximo episódio já vai ter acompanhado o post E vejo-vos numa próxima Ah não se esqueçam de subscrever-me ter gosto E assinar aos favoritos Obrigado E até à próxima